voltamos com mais aventuras do bicha no seu canal no seu canal favorito capitão nabu bem vindos a pokémon esmeralda vocês querem que eu fique o episódio inteiro com essa voz de cocô e eu fiquei falando é shine então vou ficar com essa voz mentira essa voz estraga com minha garganta é shine quanto lapras aqui meu deus achamos o ninho deles nível 8 olha só que esse lapras que fofinho parece até o lapras do esche sai daqui safadinho olê olê é shine eita snorunt outra família de tipo gelo ai snorunt que eu achava que os dentes dele eram dois olhinhos de gato gigante eu não gosto muito do day mas eu acho a frost lás bem doido a frost lás achou da hora ela é baseada num monstro japonês chamado yukiyona que é tipo uma mulher que dormina nas névoas assim quando ela ta levando forte pra caramba e ela pega os caras que se perdem e absorve a energia humm parece amigável a pele deixaria desconheço já ouvi falar isso yukiyona é uma famosa yokai yukiyona é literalmente mulher da nevo é shine o shine do esdolunt é legal eu lembro do shine dele é bonito o shine dele da luca ela fica com o cabelo azul cadê essa droga de cidade pra cima aqui ó achei terra vista pacific de log eu gosto muito dessa cidade eu sempre li pacific pacific dog essa cidade é inspirada no link não sei lá mas é eu gosto muito dessa cidade ela é inspirada no brasil nos indios eu sempre achei mal criativo essa cidade olha a mulher ali em baixo com os com garrinha de formiga na boca olha a garrinha de formiga na boca dela o que que tem nessa cidade você me pergunta? nada deixa eu ver numa casa aqui super especial não é ai que tem evidentemente um jeito que é muito cabuloso conseguir uma ilha é isso que eu to falando ai feliz hoje não vejo a ilha mirage o que é essa ilha mirage? é visível ou invisível dependendo das condições climáticas que provoca a aparição de miragens então é uma ilha então é uma ilha que eu não lembro das condições dela aparecer mas é bem difícil dela aparecer nessa ilha ela basicamente só tem grama e uma berry rara lá que eu não lembro qual berry que era essa grama só tem why not selvagens então é isso que tem no não lembro não lembro mas é isso deixa eu ver aqui mais tem nessa cidade linda maravilhosa deixa eu pesquisar aqui também como ele faz a ilha mirage que aparece ai olá seu pokémon claramente gosta muito de você oh luca ai sim hein luca ele dá o retorno pra gente retorno tchau retorno no ataque que se o pokémon tem a felicidade máxima é bem forte ele fica com acho que 126 de poder eu acho que é um negócio assim eu acho que é só isso em passivo de log não tem muita coisa não pra esquerda você volta pra 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 cidade aqui pra slate port aqui tem umas coisas meio secretas que a gente não vai fazer por enquanto vai ser depois quando a gente conseguir um waylord enquanto isso antes disso a gente deixa eu falar com esse card pilar celeste e ele tá falando do pilar celeste que é pra lá que a gente vai ae pilar celeste vai ser 5 episódios pilar celeste deixa eu lutar com você ai faz o melhor jato com a mina epa oh eles tem pokémons combinando ele tem a cobrinha ela tem a cobrona ela esconde a cobrona aonde não sei como ela faz pra esconder a cobrona no piquinho vai lá vai lá Dioguinho chega de procurar aí menino vai vamos conversar Dioguinho que mundo é esse que a gente não conversa só fica no celular ai meu Deus viu esses jovens de hoje em dia ninguém merece viu então assim é explicado aqui mas eu preciso muito entender o que seria esse número porque eu falo assim que a cada dia é sorteado um número é automaticamente que se um dos seus pokémons tiver o ID do pokémon então mas não fala não dá pra ser o ID deve ser o ID pode ser ai ou você consegue é mas não tem muita coisa demais naquela ilha não eu particularmente nunca fui eu nunca consegui na minha vida inteira eu nunca consegui tá bom que eu não ficava checando todo dia também o negócio pra ver se dava o maior saco de fazer isso voltamo você tá voltando por ai criatura voltemo vai acordar o raikoda de novo eu quero é matar ele matar cobrona nanananana pilar celeste pilar celeste pilar celeste o caminho a mais aqui por que eita nois eita nois hã 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 consegui você ta vendo que agora o chão ta tudo quebrado né antes que a gente voltou no episódio anterior e pegou a bicicleta que corre mais óbvio é aqui você precisa dessa bicicleta pra passar por cima meu deus aqui parece ser a caverna do Mewtwo só os top mano a gente teve que trocar a bicicleta pra McBike porque ela consegue atravessar as rachaduras ouviu você que é casado pra você atravessar as rachaduras das pessoas ai é só com as bicicletas fortes hã 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 esse aqui é o complicado acho que é no meio não é você tem que ir no meio hã olha eu sou um mestre eu sou um mestre desse jogo meu meu eu sou um mestre é um mestre do pokémon vamo lá 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 hã hã é fraco fraco muito fraco esse splashes do ônico e ele parece que ta sofrendo de dor ele parece que tava sofrendo de dor ta se contorcendo assim tanto como ele ta cabeça pra na boca ube ube olhaa eu ouvi falar que fazer sprites pixelados de poker é complicado para caro sua O problema é mais fazer, sei lá, um pokémon que pareça um pokémon. É. Tchau, Bellspot. Aqui eu vi uma pessoa de tweet, assim, falando que ela tinha que fazer os gifs, não, os gifs, os emoticons, assim, né? Ela tava falando que é complicado pra caramba fazer os emoticons, assim. Esse negócio é pixelado, assim. E aí é só o que é, meio complicadão. Eu já fiz umas coisinhas de pixelado. Agora que o episódio vai estar uma hora. Vai nada, meu. Vai durar um segundo, fica vendo. Duvida? Oi. A cara dele. Aqui é onde o pau come. É a nossa primeira luta de lendário do jogo. Eu falei que é setenta. Vai, Luca. Eu acho que a gente vai apanhar. Como que a gente vai capturar ele? É a melhor. Captura sempre um pokémon, não falha. Pontos e... Mas e o pokémon, aquele pokémon que voa? Aí, boa sorte pra nós. Aí, meu. Aí, há cinquenta anos. Nossa, eu nunca percebi que esse chão dele tem umas fumacinha voando, assim. Mas por que você já foi pegar ele, assim? Porque eu quero. Não posso, não posso. Céu alto. Que emocionante foi esse, ó. Olha. Nossa, vai resetar e capturar direto, ó. Não sei. Shen. Ele é o Shen Long? Não. Ele é o Shen Fong. Shen. Não, deixa o meu nome melhor, vai. Meu Deus, essa cara do Raikosané Sprite. Hahahaha. Parece um palhaço rindo. Vê o nome pra ele, vai. Erwin. Mano, esses nomes do Jugginho, fã. Melhor, melhor. Kiabo. Kiabo. Chama de pepino. Chama de pepino. Chama de... Slama. Chama de meu pau. Rihihi. Meu pau. Rihihi. Para de me ligar, número maldito. Rihihi. Meu. Rihihi. Pum. 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 Meu pai. Rihihi. É o meu pai. Rihihi. Pronto. Tô capturando meu pai. É agora o que você vai fazendo. Não tem mais nada, né? Agora o negócio é apanhar aqui. Ou. Então, gente. É que a gente precisava de um Wailord, né? Deixa eu ver no centro Pokémon pra ver se a gente tem algum Wailmer. O Wailmer. Por que tem mais lendários pra gente capturar? Acredite ou não, meu? Tem a gente tem o Articulo. Se acredita em mim ou não? Eu vi o Articulo lá, mas ali. Não, a gente não tem o Wailmer. Olha o meu pai aqui. Meu pai e o Lenda Viva. Nossa, esse Kinga vai ser bom. Não. Olha. Esqueceu que os tipos são trocados de aqui. Os tipos. Ah, é. Ah, é. Então, gente. O que que a gente faz, então? Nada, né? A gente vai em caminho pro... Pra Liga Pokémon. Onde que é a Liga Pokémon, seu demônio? Você me pergunta. Onde que é o... Hã? Por que aqui tá marcado? Ah, tá. Então, onde que é o único lugar, ó? Desgraçado. Que a gente não foi ainda o demônio que tá assistindo o nosso vídeo aí. Que lugar será que a gente ainda não visitou? Hmmm... Aqui. Então, vamos em direção pra cá, vai. Você precisa de cachoeira. Eu sei. Verdade. Vou lá pegar. Cachoa, chua. Quem vai ser, vai ser o Brock. Aqui. Chua, chua. Nanananananananana... Aqui é o Brock. Ah... Blizz Cachoe. Ah... O nosso inicial. Tchau, Blizz Cachoe. Deixou da cachoeira pro Brock. Brrrrrrrrrrrrrrrr. A gente nem falou do... 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 Um Waterpulse. Eu gosto do Waterpulse. Ele tem a chance de deixar confuso o Pokémon. Eu gosto. Só não é tambão como o Skald que tem no futuro ai. Puff. Cachoeira. Ai capitão cachoeira... Parece aqueles nomes de tenente de polícia assim. Ai cachoeira. Qual é o relatório de hoje? Matou os pelegos? O quê? Cachoeira parece sobrenome de pessoa Fala aí os assuntos, meu Fala aí os assuntos, meu Vamos ver alguma coisa pra falar Joga o assunto aí Qualquer assunto Joga aí Peixe Vai, peixe, vamos falar de peixe O que a gente tem pra falar de peixe? Gosto de peixe frito Eu gosto de salmão Eu gosto de ver eles nadarem Eu amo peixe Tá bom, vamos mudar de assunto Vamos falar de pepino Pepino do mar Eu gosto de pepino do mar Porque ele vive com os peixe Ele vive na minha bunda Oh Brock Oi Brock Eu acho que foi aqui que eu te peguei Vou fazer um kiss Faz, faz Um kiss? Você preferia ser um peixe e poder nadar até o mais fundo do mar, sem se preocupar com tubarão, essas predadoras, essas hortas, malditas, um monte de bacana? Ou você preferia ser um pássaro, pra voar por aí, por cima e tudo? Eu sonhava as vezes que eu voava, sabia? Eu já sonhei que eu voei. Tipo, eu saia da janela assim e eu fazia tchuuu, e saia voando assim. Eu saia da janela assim. Você pulou de verdade. É verdade. É verdade. Aqui é o céu, né? Aqui é o arém. Aqui é o céu. Meu arém. Isso me fez uma pergunta, tipo, vocês já sonharam comigo? Não, que eu me lembro sinceramente. Melhorado já sonhou e daí. Eita! Não é. É porque... Sério, gente. Tipo, ó... A minha mãe... Não, essa semana passada... Já sonhou comigo. Não. Essa semana passada, ela falou que já sonhou comigo. Aí a minha irmã falou, nossa, eu também sonhei. Aí, teve um amigo que falou, nossa, eu sonhei com você. Lógico, você chama o demônio e ele aparece. Aí hoje, quando a gente tava aqui, um amigo mandou, falou, mano, a gente viu um jogo muito bizarro e você tava nele. Aí, mano, o que tá acontecendo? Brotossauro! Brotossauro! Que saudade! Captura! Captura! É de treinador! É de treinador! Que saudade do Brotossauro! Só que não. É... Tudo bem, vai ter o pior depois dele. Não vou dizer quem. Porque o Dioguinho vai ficar bravo. Vai ter o pior depois. Tá, o que a gente tá falando? Então, é, provavelmente elas estavam assistindo algum filme de terror, né? Elas foram dormir e apareceu você. Sonhou, né? Se você vai dormir e depois já assiste o filme de terror. Não, mas voltando pro Dead Plan, não sei se eu prefiro o mar ou o céu. Eu acho que eu prefiro voar. Ia ser mais das horas. Eu também. Sou mais de a voar. Eu ia me sentir mais livre, assim. Não sei. Ah... Que aí eu podia voar em direção ao sol e queimar as horas. Por que, menino? Você quer morrer? Por que a... Por mais a referência. Eu sei. Por que você quer fazer isso? Você é uma mariposa? Por que sim? Você é retardado, menino? Vocês... Se não tivesse uma... Uma namorada. Uma solução. Vocês preferiam perder um braço ou uma perna? Ixi... Uma perna que eu não saio de casa. Ixi... Verdade. Um braço eu uso pra jogar aqui. Depende. Qual o braço? Ah, para com... Qual o braço? Não, qualquer um dos dois braços. E qualquer uma das duas pernas. Se for o direito, não pode, meu. Tipo, o direito não dá, meu. Ah, é só treinar, meu. É só fazer com a esquerda. Só o direito não dá, meu. O que eu preferi? Sei lá, meu. Eu amolei. Mas o direito não dá, meu. Uma perna? Eu posso colocar uma perna de pau e eu viro um pirata. Não, não. Não tem essas coisas. Não tem essas coisas. Se você repou... Não tem essas coisas de outro taquinho, não. Você vai perder um dos dois. Você tem até um jeito de escolher. Se é direito, esquerdo, sei lá. Ah, tá. Se eu posso escolher, tudo bem. Mas... Ou um braço ou uma perna. Vou colocar a perna. Você a perna. Você a perna. Eu vou perder um dos rins. Que aí eu posso substituir. O outro eu substituo. É só não beber bebida alcoólica. Você, o que eu perdi, Daniel? Eu acho, embora que... Opa! Já não tenho. Eu gosto de fazer essas coisas. Eu gosto de andar, tudo. Mas eu acho que eu ia ainda optar por uma perna. Porque... Se você não tem uns braços, fica muito difícil você fazer algumas coisas. Que saudade de você. Nem lembro o nome que te tem. Aí você pode olhar e pensar. Ué, mas se você ficar sem uma perna, você não anda. Mas tem outros métodos. Tipo, cadeira de roda. Então você pode andar na cadeira de roda, entendeu? Fica difícil a locomoção, mas você consegue ir. Eita! Eita! Ele já tinha aparecido no design. Agora, o braço é aquela coisa, tipo... Vamos colocar o negócio idiota que o Daniel falou. Jogar o videogame, sei lá. Dependendo, mano. Aí você vai jogar como? Eu acho que eu escolheria perna. Porque no meu trabalho não dá pra ficar sem braço. No que eu vou trabalhar. Não dá pra fazer sem braço. Mas sem perna tudo bem, meu. Eu não jogo futebol mesmo. Mais tarde. Mas eu ia sentir muito. Agora, se você puder se escolher... Perder... A visão... Ou a audição. Por que você se escolheria? Ixi, menininha. Eu tava deixando uns maus lençóis. Chegamo! Muita gente vai falar, ah, prefiro perder a audição. Mas se para pra pensar muito... Aquela pessoa do lado é quem eu tô pensando. Do meu ladinho ali. Olhando pra pokebola. Não, imagina. E ó, já acabou também, ó. Quero ver ele de frente. Oh, bicha! Me pegou por trás daqui. Já poderia enfrentar a Liga Pokémon? Me elevo por você. Você faz valer toda a minha torcida. Bicha, se chegar a ser campeão da Liga Pokémon. Vem, se acontecer, eu te entro em contato. Eu te entro. Eu é que você. Ok, bicha. Grava o seu nome na história. Vai lá, campeão. Vai, campeão. Salva aí. Encerra aí. Próximo episódio. É o último episódio. A gente vai tentar arranjar o Eylord. Sei lá de onde. Se quiser, a gente pode até fazer fora da... É, a gente não vai fazer no episódio, não. Do episódio. A gente vai capturar o Eylord. Vai ter chegado com o Eylord, esse bonitão. Deixa aí pro... E a gente vai fazer as coisas secretas. Tá bom? Consegue os seus tempos perdidos aí. Tá bom ou não tá bom? Tchau. Então tchau, seus demônio. A bicha diz tchau. Tchau. Ó, tá dando tchau aqui. Tchau. Tchau, tchau.